Oi gente, bom dia. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Denise Fonseca e hoje eu estou aqui com mais um vídeo para o projeto Plantando com Amigos. O tema vai ser plantas medicinais e cada canal participante do projeto, somos seis canais, tá? Eu e mais cinco. Escolheu uma erva, uma plantinha, né? Uma plantinha medicinal para falar sobre as suas propriedades e seus benefícios. Vamos lá então? Vem plantar com a gente, pessoal. Então, gente, eu escolhi o manjericão, primeiro porque eu amo o manjericão na comida, principalmente no frango. Eu já até falei sobre isso, né? Em outros vídeos aqui no canal. E o manjericão, esse aqui é o roxo, tá, pessoal? Ele, além de ser um ótimo temperinho na nossa comida, ele tem várias propriedades medicinais, gente. Várias mesmo. Eu acho até que muitas pessoas não sabem o tanto de benefícios que ele traz para a nossa saúde e para o nosso bem-estar. Os benefícios do manjericão são muitos. Além dele ser muito aromático, o manjericão roxo, ele possui diversas propriedades bastante positivas para quem consumir uma quantidade significativa. Não adianta comer só uma folhinha, né, gente? Que não adianta nada. Tem que ser um consumo constante, né? E uma boa quantidade. Esse aqui é o manjericão roxo. E por isso, por ele ser roxo, ele é rico em antocianinas. Antocianinas. Aí você vai me perguntar o que é a antocianina, Denise? Pessoal, são pigmentos que dão coloração roxa e avermelhada a muitas flores e frutas. E além de dar essa coloração, ela é uma substância antioxidante. Muito importante para prevenir o nosso organismo de doenças. protegendo, né, o nosso sistema imunológico e combatendo o envelhecimento precoce das células. Além disso, pessoal, ele possui propriedades digestivas, combatendo náuseas e vômitos. Ele evita também a formação de gases intestinais e é um ótimo diurético. O manjericão, ele também combate a diabetes. É super inimigo do colesterol, pessoal. Super. Ele combate legal o colesterol. E também é uma plantinha poderosa contra o estresse. E isso, hoje em dia, né, gente, afeta muitas pessoas. Essa agitação do dia a dia. Essa correria deixa a gente meio que estressadinho mesmo, né? E aí, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer uso das propriedades calmantes do manjericão. Então, preparando aquele chazinho gostoso e tomar antes da gente dormir, né? Pra dar aquela relaxada legal. Eu amo chá, gente. Eu gosto muito mesmo de chá. É... Ah, tá, pessoal. Eu já ia até me esquecendo. Ele tem tantas propriedades que é até difícil de guardar todas. Mas ele também alivia as cólicas menstruais e o óleo extraído de suas folhas. É ótimo pra aliviar as dores musculares. Então, pessoal, na real, né? O manjericão é tudo de bom. E ainda tem mais coisinha nessa plantinha, gente. Além de todos esses benefícios aí, pessoal, ele é uma erva muito utilizada na culinária. Deixa um dos pratos super saborosos. Eu amo, né? Conforme eu já falei, eu amo usar manjericão no frango, no molho pesto. Então, nossa, eu adoro aquele macarrãozinho com molho pesto e camarão. Nossa, gente, é tudo de bom. Fica muito gostoso. Se vocês ainda não experimentaram, faz. Procura receita aí na internet, porque esse molho pesto é muito bom, pessoal. Muito gostoso mesmo. Também existe uma lenda, gente. É uma simpatia, né? De que as pessoas que guardassem algumas folhinhas do manjericão no bolso teria seu amor retribuído pra sempre pela pessoa amada. Imagina. Isso é tudo de bom, né, pessoal? Fala sério. Além disso tudo, pessoal, ele é um ótimo repelente de insetos. Então, você ainda tá com dúvida de que vale a pena ter o seu pezinho de manjericão aí na sua casa, na sua hortinha? Se você não tem o seu ainda, pessoal, compra, porque ele é bem facinho de cuidar. Eu ia até... Esse aqui eu já tenho há algum tempo, tá? Eu ia até fazer o replante dele aqui com vocês, mas acontece que eu precisei fazer isso, né, antes de fazer esse vídeo. Aí, eu vou até mostrar aqui pra vocês, que vê, pessoal. Pera aí, só um minutinho. Ele veio nesse vazinho aqui, ó. Porque você tem que tá fazendo o replante dele sempre, porque ele vai crescendo muito, ó. Ele veio nesse vazinho com essas mudinhas. Aí, o que que aconteceu? Eu precisei de cortar. Elas cresceram muito, elas cresceram muito, tá? E foram caindo, caindo. Aí, eu tive que cortar, fiz a poda. E a parte de cima, né, eu peguei... Pera aí, deixa eu botar aqui no chão, pessoal. A parte de cima, eu peguei e plantei nesses vazinhos aqui. Não é difícil de cuidar do manjericão, pessoal. Não é difícil mesmo. Aí, eu fiz a poda, cortei e ela já... Ela brotou, olha. Pegou, então, você tem que fazer sempre a poda. Uma poda constante, fazer sempre o replante, né? Vai replantando que você vai ter manjericão aí por um bom tempo, pessoal. Se não for, por anos, tá? O que mais que eu ia falar sobre ele? Ah, tá. Ele gosta de bastante água, pessoal. Ele gosta de bastante água. Ele gosta do substrato sempre úmido. Essa plantinha sente muita sede, pessoal. Muita sede mesmo, tá? Então, vocês têm que manter o substrato dele sempre úmido. Porque ele gosta de muita água. Olha só. A florzinha dele é assim, a roxinha. Aí, ele dá um... A florzinha vai crescendo, né? Dá aquela... Aquele caixinho de florzinha aqui pra cima. E quando fica muito grande, pessoal, a gente tem que cortar, tá? A gente tem que cortar, porque é pra ele não perder a força. Não pode deixar a florzinha pra sempre, não. Tem que cortar. Tá ok, pessoal? Então, era isso que eu queria conversar com vocês. E agora, pessoal, eu vou convidar vocês a darem uma passadinha lá nos outros canais, participantes do projeto, pra assistir o vídeo deles também, porque eles vão estar falando sobre outras ervas medicinais. Então, eu acho bem legal a gente ficar sabendo sobre isso, né? Porque é sempre bom, pessoal, ter em casa. Tu imagina, você teve um dia super cansativo, super estressante, você tá irritado. E você pega lá na sua hortinha umas folhinhas do seu manjericão, faz um chazinho e toma. E vai ficar super relaxado e vai ter um soninho gostoso. Nossa, isso é tudo de bom. Então, vale a pena a gente conhecer sobre as ervas, né? Então, eu convido vocês a darem uma passadinha também nos outros canais, tá? Pra conhecer a plantinha que eles vão apresentar, tá bom, pessoal? Então, eu vou parando o meu vídeo por aqui. Vou desejar pra vocês um ótimo dia. Eu espero muito que vocês tenham gostado do meu vídeo, hein, gente? Eu vou desejar pra vocês um ótimo dia. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau, gente. Beijinhos.